Fala, torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. O jogador Caio Paulista vem fazendo grandes jogos com a camisa do São Paulo. E a diretoria do time Tricolor já se reuniu com o empresário do atleta para tratar da compra do seu passe ao final da temporada. O empréstimo se encerra em dezembro com o Fluminense. E o São Paulo vai exercer a opção de compra, segundo o jornalista Eberton. Torcida, quero a opinião de vocês. É uma boa o São Paulo contratar o atleta em definitivo? A contratação custará cerca de 8 milhões de reais. Agora vamos falar de Marinho. O São Paulo definiu para hoje o prazo final para Marinho dar a resposta se aceita ou não a proposta do Tricolor. Se não fechar a contratação hoje, o São Paulo não negocia mais com Marinho e vai atrás de outro atleta. Para mim, o São Paulo está certo. Tem que ter um limite. Se Marinho não quiser o oferecido, vai atrás de outro jogador. Afinal, Marinho está em baixa, é reserva no Flamengo, está afastado e está sem condições de exigir demais. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. O São Paulo precisa de Marinho? Vale o esforço para ter o atleta? Tem que esperar mais um pouco? Vale o esforço para ter o atleta? Torcida Tricolor, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva para receber todos os dias notícias do Tricolor. Curte bastante esse vídeo e vamos São Paulo!